Quando você faz, quando você tem um desafio, quando tem um desafio, gente, você tem que lembrar o seguinte, às vezes o seu paciente tá com você e você tem a conversa com ele, o pensamento nos pontos e o encaixe desses pontos. Tudo isso ao mesmo tempo. Quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, o que acontece? Você também pode perder a sua atenção. Por isso, muitas vezes, a gente precisa focar, escrever, anotar, estudar e outro fato muito importante é que aqui determina o momento, por exemplo, lembra que eu digo assim, alguns perguntam, né? Eu posso atender em casa? Você pode. Eu posso ir até a casa do paciente? Você pode. Só que eu quero que você, nesse momento que você está indo para a casa do seu paciente, ou esse paciente está vindo para a sua casa, se ele está vindo para a sua casa para atendimento, lembre de fazer um momento seu. Ele e você. Não pode ter ruídos. Não pode ter ruídos. Não pode ter gente passando. Não pode estar misturada com essa casa. Não pode televisão estar ligada. É o momento do seu paciente. Então, se você está arranjando um espaço na sua casa para fazer isso, tudo bem. Mas, isola esse espaço e naquele momento é você e o seu paciente. Não pode ter ruído. Ruído não é só barulho. Ruído é distração. Grava isso. E se você está indo na casa do paciente, não tem problema. Mas, a hora que você chegou na porta dele, que você vai colocar o seu jaleco, lavou as suas mãos e vai atendê-lo, você se prepara num espaço isolado também. Então, você pede para ele, tem um espaço reservado onde nós podemos fazer a sua consulta? Isso é profissionalismo. Isso é evitar as distrações. Ainda mais se tem criança, se você está brincando com a criança, televisão ligada, Playstation ligado, ou áudio, ou vídeo, ou música, gente falando. Isso vai distrair você. Então, assim, antes de qualquer coisa, passe pelo módulo de localização de pontos antes de atender os seus pacientes. Por quê? Porque senão você se queima. Você vai errar. E aí não vai dar resultado. E não dando resultado, isso é uma propaganda horrível para você. Sendo uma propaganda ruim para você, gente, você está acabando com o seu futuro. Você não está jogando um jogo de curto prazo. É isso que eu costumo dizer. Por que que eu não minto? Por que que eu não invento? Eu falo assim, olha, lá no curso vai ter isso, isso e aquilo. E não tem. Por que que eu prometo e entrego? Ou entrego mais do que eu prometo? Por que que vocês acham que isso acontece, gente? Vocês acham que eu sou boazinha? Não, não sou boazinha, não. Na verdade, eu não estou jogando um jogo de curto prazo. Então, eu não minto. Simplesmente assim, não minto. Ah, Lirane, mas você não mente nem pra... Não, eu não minto pra ninguém. Sabe por quê? Porque mentira tem perna curta. Quem já ouviu isso? Não minta. Fale a verdade. O tempo todo. Não arrume esqueminha. Não dê o golpe. Não faça mais ou menos. Seja a sua melhor versão. Quando eu falo tudo isso pra você, eu estou falando pra você, mas o ouvido mais perto da boca é meu. É porque isso eu me consentizo diariamente. Quem faz esqueminha não vai pra frente, gente. Não dá certo. Quem mente também, porque ele vai ser descoberto. Então, sabe aquela coisa assim? Você não quer que seu filho minta pra você, certo? E aí, alguém te liga, pede pra ele atender e diz assim, disse que eu não tô. Antigamente isso era muito comum, né? Porque era telefone fixo. Agora o celular é mais difícil. Agora, você não pode fazer isso. Porque a partir do momento que você faz isso, você tá ensinando ele a mentir pra você. Eu tinha, lá no consultório, nós tínhamos telefone fixo. E aconteceu uma vez de uma paciente ligar e uma das pessoas que estavam lá trabalhando no consultório foi e falou pra secretária, uma dentista. Chegou pra secretária e disse assim, fala que eu não tô. E ela tava. Eu olhei pra ela assim, não mente. Você tá ensinando a secretária a mentir. Claro, não falei na frente da secretária. Mas você percebe? Pô, se a doutora fez isso com a paciente, por que eu não posso fazer? Você abre uma porta. Não faz isso. Você fala assim, agora eu não posso atender. Estou num compromisso. Estou impedida de resolver esse problema nesse momento. É tudo certo. É tudo correto. Não é mentira. Então, fale a verdade. Nesse momento, eu não posso te atender. E aí, um dia, ela mentiu em meu nome. O paciente ligou pra ela, falando assim, a doutora não pode, a doutora tá ocupada. Como é que ela falou? Não, a doutora não veio trabalhar hoje. E eu tava lá. Aí, quando ela me contou isso, eu falei, como é que você me faz uma dessa, né? Como é que você me faz uma dessa? Nunca mais minta em meu nome. Porque já pensou se a pessoa me descobre? Se a pessoa vê? Ah, ela falou que eu tava doente. Eu tava doente. E eu tinha ido pra praia. E essa paciente minha, que é em casa na praia, bem perto. Tinha, né? Na época. Eu falei, já imaginou? Eu tô lá na praia, e a paciente encontra comigo. Já pensou? A minha cara? E eu nem sabia. Então, gente, cuidem, tá? Cuidem. Fique atento. É no detalhe, gente. Você está jogando um jogo de longo prazo. Você não quer um paciente. Você quer dez pacientes. Vinte pacientes. Então, se você não tem conhecimento, não atenda o seu paciente. Simples assim. Não atenda. Busque conhecimento pra daí atender. Pra não correr o risco. Senão, você se queima. E ainda, se for cidade pequena, você se queima muito mais. Então, só atenda um paciente se você tem conhecimento pra isso. Se você estudou. Aí sim. Aí eu recomendo. Estude e vai lá e atende. Vai lá e atende. Pra não correr o risco. Tchau.